Aqui já tá o tarpão pra gente fazer aquele churrasquinho lá que eu falei pra vocês, né? Daquela carne que eu lembrei. Faz um copinho assim com papel higiênico, esse é o estilão que eu uso. Aí pega o óleo aqui, ó, entendeu? Põe um pouquinho de óleo, né? Na vasilhinha, ó. Aí o óleozinho e tal, ó. Aí já tá bom, pessoal. Aí você pega e faz... Haja fogo e o fogo apareceu, né? Deixa o fogo ir. Aí você vem montando aqui, tipo uma cabaninha, ó. Quer ver? Coloca um carvão assim, assim, ó, né? Coloca o outro assim, ó. Tá vendo? Outro assim.